Música Bem-vindo a mais um programa Ciclo Vida. Eu sou Gustavo Souto Maior e sigo com vocês nessa jornada por um mundo melhor, com mais qualidade de vida. No programa de hoje vamos debater um assunto que tem sido muito discutido no nosso país, a mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. Sabemos que Copa do Mundo não é só termos excelentes estádios, temos também que ter um bom deslocamento das pessoas, bom turismo, uma boa hotelaria. E como é que está o nosso país em relação à questão da mobilidade urbana? Que projetos estão sendo feitos? Vamos terminar esses projetos a tempo? A mobilidade realmente vai funcionar na nossa cidade? Este é o assunto do nosso programa de hoje. Música A mobilidade é um dos grandes desafios das cidades contemporâneas em todas as partes do mundo. Até então, o automóvel, que parecia ser a resposta eficiente do século XX à necessidade de circulação, hoje rouba nosso tempo com os engarrafamentos quilométricos. Mas qual seria a solução para esse problema? Obras de infraestrutura? Melhorias no transporte público? Implantação de sistemas sobre trilhos? Ciclovias? É claro que tudo isso pode colaborar para a melhoria da mobilidade. Mas tem gente que resolveu sair na frente e adotar outras formas para resolver esse problema. Para Antônio Luiz da Silva, a distância de 20 quilômetros entre o local onde mora e o trabalho não é motivo para tirar o carro da garagem. A grande ideia foi fugir dos engarrafamentos que tem em Brasília. Além dos engarrafamentos, a gente tem uma grande dificuldade de estacionar o carro. Então, resolvi deixar o carro em casa. Tem essa possibilidade de usar o transporte conjugado, bicicleta, metrô. Então, com uma excelente saída para resolver essa questão aí de transporte, transporte mais rápido. O trajeto com transporte integrado ficou mais simples para o funcionário público, que estimulou o órgão onde trabalha a oferecer mais estrutura para quem utilizar transportes alternativos, já que, no caso de Antônio, é necessário local para guardar a bicicleta e para se preparar para a jornada de trabalho, que com certeza será mais produtiva. Com essa iniciativa, além de economizar tempo, Antônio ainda ganha mais qualidade de vida. Além de você contribuir com o meio ambiente, porque a gente polidou a menos, digamos assim, é um carro a menos nas vias de Brasília, no caso. E, além disso, você acaba conhecendo a cidade. Isso eu acho mais interessante, conhecer a cidade, sentir a cidade, estar com contato com as pessoas. Você vive muito melhor o que acontece na cidade. A questão da mobilidade para Antônio não é mais um problema. E agora ele quer influenciar outras pessoas a seguirem o mesmo exemplo. Eu já estive conversando com várias pessoas e elas ficaram muito, muito, muito propensas a usarem a bike como meio de transporte. Realmente a questão da mobilidade é um desafio para todos nós aqui no nosso país. E para conversar sobre isso, hoje nós temos como convidado o professor Paulo César Marques, que é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, que vai conversar conosco sobre esse tema. Muito obrigado, professor, pela sua presença hoje no nosso programa. E que agradeço pelo convite. Em primeiro lugar, professor, só dar a pessoa resumir, porque a gente se fala tanto hoje em dia em mobilidade, mobilidade urbana. O que é isso? O que é mobilidade? O que é uma boa mobilidade? A mobilidade é uma discussão que, academicamente, tem teses e teses discutindo o que significa mobilidade. Em geral, o que se trabalha é como um atributo que a cidade tem, de permitir que os movimentos das pessoas, dos bens, das mercadorias, etc., aconteçam para viabilizar a vida na cidade. Então, esse é o conceito, digamos assim, um pouquinho mais consensual, como um atributo das cidades. A mobilidade urbana como um atributo das cidades. Mas eu gosto muito de trabalhar com a ideia de que a mobilidade é um conjunto, é uma facilidade que as pessoas têm, que junta o movimento, seja das pessoas a pé, seja das pessoas nos seus veículos, ou no transporte público, etc., esse movimento, com a acessibilidade que as pessoas têm aos sistemas que permitem esse movimento. Então, essa combinação do movimento com o acesso que as pessoas têm aos sistemas que permitem esse movimento é o que dá a mobilidade. E a mobilidade é o que permite que a cidade viva. Porque a gente mora num lugar, trabalha em outro, estuda em outro, vai no cinema em outro lugar. Então, é preciso que haja essa movimentação para que as atividades se realizem e essa é a vida da cidade. Mas a partir dessa sua explicação, o que a gente pode aferir é que a mobilidade no nosso país não anda muito boa. Porque nós estamos vendo aí nossas grandes cidades, inclusive a nossa, a Brasília, que é a capital da República, com muitos problemas de congestionamento, muita reclamação das pessoas em relação ao transporte público, em relação à forma como elas se deslocam, com menos acesso ao sistema de transporte coletivo. E como é que o senhor está vendo isso no país hoje em dia? Repare que essa definição, aparentemente, ela é boa, a mobilidade é uma coisa positiva para a cidade viver bem e tal, mas isso não é bem verdade. Isso tem uma casca de banana nesse conceito. Se você começa a medir a mobilidade com o número de viagens que são realizadas, com a extensão das viagens que as pessoas fazem, ou o tempo que as pessoas levam fazendo essas viagens, etc. Como se fosse uma coisa positiva, a gente vai penalizar as pessoas. Porque acaba que, o que é que é positivo? As pessoas passarem a maior parte do seu dia dentro do trânsito, se deslocando, fazendo distâncias, cobrindo distâncias longas durante muito tempo de viagem e tal. Isso não é positivo. Então, a possibilidade das pessoas exercerem esse movimento, se deslocarem na cidade, isso é positivo. E é para isso que a gente deve trabalhar o sistema de mobilidade. Prender as pessoas no sistema, fazer as pessoas morarem distantes dos lugares onde elas vão consumir serviços, vão realizar suas atividades, etc. De modo que isso signifique gastar muito tempo, percorrer longas distâncias se deslocando, isso não é positivo. Portanto, para a gente ter a mobilidade como uma coisa positiva, precisamos pensar no que é a mobilidade das pessoas. E para que as pessoas estão fazendo os seus movimentos, fazendo as suas viagens. Esse é um conceito que parece óbvio, mas muitas vezes está na contramão do que são ações do governo. O governo de modo geral. Não falo do governo do Distrito Federal. Sim, em geral. Em geral, dos governos, o pensamento de mobilidade é construir obras, ampliar o sistema viário para as pessoas se deslocarem nos seus próprios carros. Esse conceito predomina. Ou seja, incentivando cada vez mais ter mais carro na rua. O que é absolutamente insustentável. Com certeza. Não tem nenhum lugar do planeta onde todo mundo possa andar com o seu próprio carro. Não tem espaço. Entendi. Mas, professor, nós estamos terminando o nosso primeiro bloco aqui e no próximo bloco nós vamos continuar conversando sobre isso, inclusive com foco em um evento que o Brasil vai sediar este ano, que é a Copa do Mundo, onde vamos receber milhares de turistas. Como é que está a questão da mobilidade das capitais que vão sediar os Jogos da Copa. Fica com a gente no Ciclo Vida, hoje, conversando com o professor Paulo César Marques, que é professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Será que nossas cidades estão realmente preparadas para sediar a Copa do Mundo agora, nesse ano de 2014? Porque a Copa do Mundo não é apenas estádio. É também mobilidade, é turismo, ou seja, é lazer. Ou seja, os turistas que vêm para cá têm interesse em uma série de aspectos da nossa vida. Mas, sobre o aspecto de mobilidade, hoje estamos conversando com o professor Paulo César Marques, professor do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília, que está conversando conosco sobre essa questão da mobilidade. Professor, nossas cidades estão efetivamente preparadas no quesito mobilidade para receber um evento do porte de uma Copa do Mundo. Brasília, por exemplo, está se preparando para isso adequadamente? Eu acho que não. Lamento dizer, mas eu acho que não. Por quê? E olha que eu não me preocupo tanto com a realização dos jogos da Copa do Mundo. Nos dias dos jogos, a cidade muda. Com certeza. Isso acontece em toda a Copa do Mundo. No dia que vai ter jogo em uma determinada cidade, a cidade vai parar para aquele jogo. Então, as pessoas que vão chegar nos aeroportos, vão se deslocar para os hotéis, dos hotéis para os estádios, depois tem o jantar, depois vão... Esse não é o problema. No dia do jogo, né? No dia do jogo. Mesmo quem fica, quem permanece na cidade por mais tempo, acompanha mais de um jogo, aproveita para conhecer a cidade, fazer o turismo e tal, Esse não é o maior problema. Acho que é fácil a cidade absorver, receber esse contingente de visitantes, receber bem. Eu acho que esse não é o problema. O problema é a oportunidade que a gente está perdendo. O que as cidades recebem de recursos como contrapartida, porque estão recebendo, estão sediando os jogos da Copa. Recebendo recursos que deviam transformar em um legado para que, depois do evento, a cidade viva bem. Aproveite, tenha uma boa lembrança desses eventos em termos de diversos serviços, inclusive os serviços relativos à mobilidade. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Os maiores investimentos ainda são apostando nesse modelo de ampliação da capacidade viária para a gente circular de carro. E os investimentos que podiam ser feitos para mudar essa concepção, mudar esses hábitos de viagem das pessoas, esses investimentos estão sendo, ou não estão sendo feitos, ou estão muito limitados. Entendi. Porque a filosofia, eu acho que é a filosofia que impera hoje nessas grandes cidades do mundo. Outro dia eu vi um texto de um arquiteto da Dinamarca, o Jean Guell, num livro chamado Cidade para Pessoas, e ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Nós temos é que tirar o carro das ruas. Obviamente oferecendo alternativas para que as pessoas se desloquem, um transporte coletivo de boa qualidade, ciclovias e tudo mais. E como o senhor está falando, nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos incentivando os carros a irem para a rua. Porque ao você fazer obras de infraestrutura, melhorar, duplicar a pista, fazer viaduto, você está cada vez mais incentivando o cidadão que está com o carro parado a pôr o carro na rua. Então nós estamos fazendo o contrário. Ou seja, não estamos mudando essa paradigma. Nós falamos muito das cidades com o sistema viário saturado, congestionado, etc. E aí qual é o remédio? Vamos ampliar, precisamos atender a essa demanda. Está errado, está errado. O segredo é tirar o carro da rua, reduzir a demanda, reduzir a necessidade da circulação, dessa quantidade enorme de veículos individuais. Tem a frase do Guel, é interessante, tem uma que é um pouco mais prosaica, circulou muito na internet, me parece até que foi uma manifestação em algum parlamento, ou alguma coisa assim, e tem um sujeito com um cartaz levantado nessa foto que apareceu circulando na internet, que diz que combater os congestionamentos ampliando a capacidade viária é igual a combater a obesidade afrouxando o cinto. Essa figura é isso mesmo. É poderosa essa comparação. Quando a gente pensa que existem congestionamentos na cidade, vamos construir mais pistas, mais viadutos elevados, são pistas em cima uma da outra, em cima uma da outra. Quando a gente está fazendo isso, a gente está atraindo mais viagens por automóvel. Com certeza. Está criando mais, facilitando as viagens por automóvel, a gente atrai mais viagens. E o automóvel, ele é um problema não só quando está circulando, mas talvez principalmente quando ele está parado. Porque quem vai trabalhar de automóvel, precisa do automóvel guardado em algum lugar, que pode ser a garagem do prédio. Ou o estacionamento. E aí a gente vê, às vezes, os prédios que têm mais espaço para carro do que para as pessoas. Determinadas edificações são assim. Ou então em um espaço que é público, um espaço que podia ser um espaço verde, um espaço de convivência das pessoas, etc. Acaba sendo privatizado. E sobre isso, rapidamente, outro dia um amigo meu me falou, me destacou algo que eu achei muito interessante. Ele falou, Gustavo, você já reparou, você sobrevoando Brasília, que Brasília está se transformando num grande estacionamento, num enorme estacionamento, de tantas áreas que estavam sendo privatizadas, que estão sendo fechadas para estacionamento de carro. Exatamente. A cidade, você vê de cima, a cidade está se transformando num grande estacionamento. Tem estacionamento para tudo quanto é lado. De cima a gente constata isso. E na superfície a cidade fica feia. Com certeza. Uma esplanada dos ministérios, ela perde a beleza. Quando você, entre o lugar onde você está e as edificações monumentais, tem um monte de carro parado. Enfeiando a cidade, roubando um espaço que é um espaço de convivência, um espaço que as pessoas podiam estar aproveitando de outra forma. Não acontece isso com o transporte público, porque o assento que eu uso no ônibus, no metrô, etc., quando eu vou para o trabalho, ele não fica parado esperando por mim na hora que eu vou sair. Ele continua circulando, atendendo outras pessoas. Então, essa mudança de visão no planejamento é absolutamente necessária, absolutamente urgente. E o país, as cidades brasileiras, o país como um todo, assumam essa mudança de concepção e comecem a planejar, implementar sistemas para isso. Para a gente não depender do automóvel. Professor, nós estamos terminando o nosso blog aqui. E uma última perguntinha aqui. Nós vemos o governo do Distrito Federal apregoando muito, que está fazendo X quilômetros de ciclovias, que muitas ciclovias, que Brasília vai se... Eu vi outro dia uma propaganda que eu achei um absurdo, comparando Brasília com Amsterdã, com Companhia, que Brasília ia ter mais uma malha de cicloviária maior do que essas cidades. Como é que o senhor está vendo isso em termos de realmente de eficácia, de funcionar realmente, essa questão das ciclovias aqui na nossa cidade? De novo, a gente cai no problema da métrica. Qual é o indicador que a gente está usando para medir a qualidade de vida? É quilometragem só de... É quilometragem de ciclovia, que significa melhor... A quantidade de pessoas que estão usando. A quantidade de pessoas que estão usando é uma coisa que a gente pode, talvez, deixar para analisar depois. Porque, diferentemente do que acontece com tráfego motorizado, com carro, que você conta qual é o volume, mede o volume, e cria infraestrutura para atender a essa demanda, para quem anda a pé e para quem anda de bicicleta, a forma deve ser diferente. Vamos criar as condições, primeiro, para as pessoas usarem. Quantas pessoas dizem que não andam de bicicleta porque não sentem seguras? Com certeza. Então, é preciso que haja a criação das condições para que as pessoas pratiquem, de fato, a mobilidade a pé, não motorizada, a pé ou de bicicleta, principalmente. De qualquer modo, construção de ciclovia não é a solução para todos os males. A ciclovia, ou a própria ciclofaixa, as facilidades para andar de bicicleta de forma mais ou menos segregada, ou mais ou menos compartilhada, depende das condições reais de tráfego. Construir ciclovia é importante para preservar a segurança das pessoas, do ciclista. Então, ele não pode conviver com o tráfego motorizado de alta velocidade, por exemplo. Mas investir numa promoção da mobilidade por bicicleta, convivendo com o tráfego motorizado, esse é o segredo que Amsterdã, por exemplo, tem. Você tem o espaço viário, entendendo que todo mundo tem esse espaço, não só o motorista, compartilhamento desse espaço viário por todos os usuários, esse é o investimento que precisa ser feito nas nossas cidades. Ou seja, precisamos melhorar muito ainda, professor. Precisamos. Tanto aqui em Brasília, como no resto do nosso país, em relação a essa questão da mobilidade. Ainda temos um grande desafio. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, mas vamos continuar a nossa conversa com o professor Paulo César Marques, professor da Universidade de Brasília, sobre esse assunto palpitante, que é mobilidade urbana nas nossas cidades. Estamos de volta com o Ciclo Vida, hoje conversando com o professor Paulo César Marques, professor da Universidade de Brasília. Professor, uma última pergunta, que o nosso bloco é muito curto agora, nesse último bloco. O que cada cidadão, o que cada um de nós pode fazer em prol de uma melhor mobilidade na nossa cidade? Eu acho que a gente tem que se libertar do carro. Pensar nas pessoas, pensar em nós próprios, até na própria qualidade de vida. É muito comum a gente ver que as pessoas cobram consertar um buraco na rua e tal, mesmo quem não anda de carro, mesmo quem não vê isso, mas não vê, por exemplo, a qualidade das calçadas, não vê a qualidade do local de circulação de bicicletas. Então, é porque nós estamos impregnados com essa ideia de que todo e qualquer deslocamento precisa ser feito de carro. Precisamos mudar isso. Precisamos pensar em que nós precisamos, podemos viver sem o carro. Essa mudança de atitude vai levar as pessoas a experimentar outras formas de vivência das cidades e até de cobrar do poder público os investimentos que de fato são positivos, são importantes para a vida das pessoas. Ou seja, não só no seu dia a dia, você começar a usar, por exemplo, ir fazer uma compra em uma padaria, em vez de carro, ou você ir a pé, ou ir de bicicleta, mas também isso que o senhor falou no final, cobrar do nosso poder público melhores investimentos para mudar esse paradigma. Não é só carro, a gente tem que deixar o carro em casa e usar mais as pernas e a bicicleta. Pensar no carro como, digamos assim, a última alternativa. Quando não tiver jeito, vai de carro. Aí vai de carro. Não deve ser a primeira opção. Bom, agora é torcer para que todos esses projetos sejam concluídos e o Brasil faça bonito na Copa do Mundo de 2014. Professor, muitíssimo obrigado pela sua entrevista hoje aqui no Ciclo Vida. Muito bom e muito obrigado realmente. Eu que agradeço. Agora, no nosso quadro, A Bicicleta e o Esporte, você vai fazer uma viagem no tempo e conhecer a história da bicicleta. Confira. Quem inventou a bicicleta? Essa é uma resposta difícil de se precisar no tempo. Alguns defendem que a bicicleta surgiu pela mão dos franceses em 1790. Os antigos egípcios já idealizavam em seus hieróglifos a figura de um veículo de duas rodas. Ah, e temos também o relato dos monges italianos, que descobriram desenhos de Leonardo da Vinci datados de 1490, em que é possível identificar uma máquina muito semelhante às modernas bicicletas, com pedais e tração por corrente. Mas para entendermos melhor como surgiu a famosa camelinha ou magrela, apelidos carinhosos que receberam ao longo dos anos, vamos fazer uma viagem pelo tempo. 1761. Nos séculos XV e XVI, muitas tentativas engenhosas foram testadas, tendo sido desenvolvidos pesados e complicados veículos de quatro e duas rodas. No museu alemão existe um modelo que data de 1761, mas sua verdadeira origem ainda é desconhecida. Vamos para 1790, onde o conde francês Sivrac inventou uma máquina a que deu o nome de celerífero e que os historiadores consideram o antepassado mais antigo da bicicleta moderna. Em 1816, a bicicleta evolui. O barão alemão Karl Friedrich adaptou uma direção ao celerífero. Já em 5 de abril de 1818, surge a Draisiana, bicicleta que o barão usou para percorrer o trajeto entre Bonn e Dijun, na França. A velocidade média foi de 15 km por hora, primeiro recorde ciclístico. Em 1820, foi dado o grande passo da história ciclística. O humilde ferreiro escocês, King Patrick Macmillan, adapta ao eixo traseiro duas bielas, ligadas por barras de ferro. 1868, acontecem as primeiras competições ciclísticas. E assim, a bicicleta foi evoluindo até chegar ao que conhecemos hoje, cada vez mais modernas e equipadas. Fantástico, não é? E se você gosta de praticar esporte utilizando a bicicleta, fique atento à nossa agenda de eventos, anote aí e faça a sua programação. Confira a nossa bike agenda. No dia 1º de março, tem a Marathon XCO, em Ituporanga, Santa Catarina. No dia 2 de março, tem a trilha Canelado, do Grupo Rebas do Cerrado, em Brasília. O oitavo Soca Bota, Mountain Bike XCM, em Três Ranchos, Goiás. E o 5º GP de Cross Country, Governador Silva Barbosa, em Rondonópolis, Mato Grosso. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Ciclo Vida. Ciclo Vida. Ciclo Vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri